Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é uma alegria imensa podermos entrar na sua casa, no seu lar, nesta manhã de domingo, para levar a palavra de Deus, levar uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, seu filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio de Cristo Jesus. As pessoas não entendem muito o projeto de Deus, não conhecem Deus e por isso nós estamos aqui, para dizer o seguinte, A religião, ela não é o ópio do povo no sentido perjorativo, como disse certa feita Karl Marx. Na verdade, nós estamos aqui para dizer que Deus nos ama. Deus, Ele providenciou todos os meios e todas as maneiras para que eu e você tenhamos alegria, paz, plena felicidade. A questão é que nós rejeitamos por ignorância, por desconhecimento, ou até conscientemente, rejeitamos o presente de Deus, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. É muito bom sabermos que existe um Deus maravilhoso, que nos ama, que nos guarda. E na palavra de Deus também diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E eu quero dizer a você, que a misericórdia de Deus se renovou sobre você, sobre a sua casa nesse dia. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a permanecer conosco. Nós vamos ter agora uma música, logo a seguir, uma mensagem. Nós gravamos aqui no Templo da Comunhão Cristã Abba, aqui em Curitiba, aqui no bairro do Portão. Essas mensagens são pregadas aqui. E depois dessa mensagem, nós voltaremos para um tempo de oração. Queremos orar com você, abençoando a sua vida. Queremos que o favor de Deus, de fato, alcance você e você comece a experimentar. Uma nova dimensão de vida, uma vida em Cristo Jesus. Voltamos daqui a pouco. Eu posso ver a luz, destravenido ao coração que eu espero. Para levar o fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver. Eu posso ver a luz, destravenido ao coração que eu espero. Vai levar o fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando tem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Quando tem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. 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 Oh, nunca me deixou. Jesus. O tema é homens espirituais. Eu quero tomar como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler de 45 a 49. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois do primeiro Adão, veio o último Adão, veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Como esses poucos versículos explicam tanto. Então a Bíblia fala de dois Adão. Ela fala do primeiro Adão. E lembrando que um, dois significados do nome, da palavra Adão, é originador de raças. Originador de espécie. A palavra Adão significa terra. Terra vermelha. Ele veio do pó da terra. Mas também significa originador de raças. Deus ao criar o homem, ele tinha como plano, como projeto no seu coração, que o homem reproduzisse enchendo toda a terra. Enchendo de pessoas iguais a Adão e Eva. Que foram criados a imagem e semelhança de Deus. Deus criou Adão e Eva. A imagem e semelhança dele. E disse para Adão e Eva. Agora vocês devem se multiplicar. Enchendo a terra de pessoas semelhantes a vocês. Porque vocês são semelhantes a mim. Então as pessoas também serão semelhantes a mim e Deus. Este era o plano de Deus. Era isso que estava na mente de Deus. Quando Deus criou o homem. Olha por gentileza Gênesis 1.27. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então eles foram criados a imagem e semelhança do próprio Deus. Vejamos o texto de Gênesis 1.21. Diz assim. De acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E disse Deus. Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos. Animais selvagens. E os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Esse texto está dizendo o seguinte. A baleia vai reproduzir baleia. O tigre vai reproduzir tigre. O elefante vai reproduzir elefante. A águia vai reproduzir águia. O abacate vai reproduzir abacate. O abacaxi vai reproduzir abacaxi. Não existe espaço para a evolução. O plano de Deus é um plano perfeito. É o primeiro ponto se você está escrevendo aí. O plano perfeito. Então Deus tinha um plano perfeito. Os pensamentos de Deus sempre foram e sempre são pensamentos de paz. Pensamentos de vida. Nunca, nunca passou na mente de Deus. Que o homem vivesse aqui na terra. Em conflitos, em guerras, em dores, em enfermidades, em dessabores. Nunca passou isso pela mente de Deus. O propósito de Deus era que Adão e Eva tivessem os filhos segundo a sua imagem. E eles já eram segundo a imagem de Deus. Que eles dessem sequência de que todos os seus filhos tivessem a imagem e a semelhança do próprio Deus. Tivessem o seu poder. Tivessem o seu domínio. Tivessem a sua sabedoria. Tivessem a sua capacidade. Este era o sonho de Deus. Como Adão já tinha a imagem e a semelhança de Deus, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos chegariam até nós com a mesma imagem e semelhança de Deus. Assim Deus teria uma família sobre toda a terra. Olha o que está escrito em Efésios 2,19. Efésios 2,19. Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o versículo Efésios 3,15. Efésios 3,15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse texto diz que Deus tem uma família nos céus. E Ele gostaria que também existisse uma família. A família dEle. A imagem dEle. E a semelhança dEle na terra. Sobre a terra. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus. Quando Jesus nos ensina aquela oração, Ele diz que a sua vontade seja feita aqui na terra. Assim como ela é feita nos céus. Meu irmão, se você entender essa bondade de Deus. Este amor de Deus. Se você entender que é assim o desejo, o coração de Deus. Jamais você permitirá chegar na sua mente qualquer pensamento contrário a isso. Qualquer pensamento que diga, por que Deus está permitindo esse sofrimento? Você jamais deixaria esse pensamento entrar na sua mente. Na tradução, nós perdemos um pouco o significado, o sentido de algumas palavras, chave. Por exemplo, a palavra amor. Quando você lê na sua Bíblia em português, amor, não necessariamente no grego é a mesma palavra. Porque no grego nós temos a palavra agape, filéu, eros. E que todas elas são traduzidas para o português como amor, amor, amor. Só que cada uma delas tem uma aplicação e uma significância diferente. Deixa eu explicar isso para você. Nós temos a palavra no grego. Eu vou pronunciar mais parecido com o português. Gnose. Gnose. Então, quando aparece a palavra gnose, é traduzida para o português, conhecimento. Gnose é um conhecimento científico. É um conhecimento que se adquire nos bancos escolares. Existe uma outra palavra no grego, eido. Em outra parte aparece, aido. Que também é traduzida para o português como conhecimento. Mas já tem um significado um pouquinho diferente. Eido é compreender o conhecimento. Tem uma terceira palavra no grego, que é gnosko. Em português nós falamos ginosko. Mas é ginosko. Gnosko já é um conhecimento revelado. A mente humana não encontra esse conhecimento. Ela não aprende. Não é uma gnose. Ok? Então, nós estamos falando aqui de gnosko. Vai além do conhecimento acadêmico. Ultrapassa a ciência. E é traduzido em português como conhecimento. Como as outras duas palavras. Por exemplo. Por que Cristo Jesus foi crucificado? Morreu na cruz. A mente humana não entende isso. Não faz sentido. Não se compreende isso naturalmente. Jesus morreu na cruz no meu lugar para me salvar. A mente humana, ela diz, não. Não faz sentido isso. Este conhecimento, então, não é nem gnose e não é nem eido. É gnosko. Que já é um conhecimento revelado. Somente quando é revelado pelo Espírito de Deus ao homem, é que este homem tem o gnosko. Sem a revelação do Espírito Santo, nós não temos este conhecimento revelado. Nós precisamos da ação de Deus a nosso favor, para conhecermos o assunto. Eu quero ler este texto de 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 10. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não a sabedoria desta era, deste mundo. Ou dos poderosos desta era, ou dos poderosos deste mundo. E esta sabedoria está sendo reduzida a nada. Ao contrário. Nós falamos da sabedoria de Deus. Do mistério que estava oculto. O qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, deste mundo, entendeu a sabedoria de Deus. Pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, Jesus, todavia, como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o gnosco, é esta sabedoria de Deus, revelada a nós, pelo Espírito de Deus. É um outro conhecimento. É um outro nível de conhecimento. É um outro tipo de conhecimento. E ainda nós temos, uma quarta palavra, que é traduzida para conhecimento. Vocês estão aí ainda, amém? É uma quarta palavra. A palavra é, a palavra é epignoses. Epignoses. Epignoses é o conhecimento revelado completo. É o conhecimento revelado total, pleno. O conhecimento passa a ser seu. Ele passa a habitar em você. Ele passa a existir dentro de você. Epignoses. Você faz parte do conhecimento, e o conhecimento, ele toma conta de toda a sua vida, de todo o seu ser. É quando você sabe o que fazer com o gnosco. Você tem o conhecimento revelado. Só que agora você tem a epignoses. Você sabe como agir, como lidar, como aplicar o gnosco. Agora você tem o conhecimento total, revelado de Deus no teu espírito. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo, para ver se fica um pouquinho mais fácil. Você recebe um pacote. Você recebe um pacote. E aí, você sabe o que tem dentro do pacote. Você conhece o que tem dentro. Isso é eido. Você conhece o que tem dentro. O pacote é uma Bíblia. E você já sabe alguma coisa da Bíblia. Você já tem o gnosco. Você sabe o que é o pacote. Eido. Você sabe o que tem ali dentro. E conhece alguma coisa daquele pacote. Você já tem o gnosco. Agora você pega aquela Bíblia. E você começa a estudar. Você começa a mergulhar. Você começa a se aplicar. Você começa a se dedicar. Aí você tem o epignoses. A revelação total de tudo que está ali. Aleluia. Deu para entender um pouco? Mais ou menos? E quando você lê na Bíblia. Você vai encontrar somente a palavra. Conhecimento, 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 conhecimento. Só que no texto. Escrito. A aplicação daquela palavra. É outra. Tem outro sentido. E por isso vocês estão aqui. E por isso eu estou aqui. Para explicar para você. Para mostrar para você. Para falar para você. Aquilo que você ainda não sabe. O que nós estamos tratando aqui. Nesta hora. Em falar do primeiro Adão. Em falar do segundo Adão. Nós estamos tratando de gnosco e epignoses. O que eu vou falar para você. Sobre o primeiro Adão. Sobre o último Adão. A sua mente natural. Ela não vai entender bem. Não faz sentido. Você precisa receber no teu espírito. Você precisa crer. Você precisa aceitar essa palavra. E dizer. Uau. Isso é assim. Eu não estou entendendo. No sentido de gnose. No sentido de eido. Mas eu estou recebendo. Como gnosco. Estou recebendo como epignoses. Posso ouvir um amém? Amém. O texto diz. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Não chegou no coração humano. Aquilo que Deus preparou. Para nos presentear. Aleluia. Aleluia. Queridos. O conhecimento humano. O conhecimento gnose. Você aprende por comparação. Você aprende por experiência. Só que. Quando nós falamos de gnosco. E de epignoses. Não é por comparação. É por fé. Não é por comparação. É crendo. Não é por comparação. É lambando. É recebendo. É assim que funciona. Não entendo, mas creio. Vamos ao segundo pensamento do nosso. Do nosso estudo. A queda. A queda. Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora. Mandou embora quem? O primeiro Adão. O mandou embora do jardim do Éder. Para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão fora expulso do Éder. Deus o mandou embora. Queridos. Aqui nós temos um dos dias mais tristes. De toda a história da humanidade. Deus criou o homem. A sua imagem. A sua semelhança. Para que ele pudesse reproduzir. Povoar a terra. Encher a terra. Ser rei. Ser sacerdote. Plano perfeito. Plano perfeito. Plano perfeito. Mas o homem desobedece a Deus. Vira as costas para Deus. O homem. Ele faz uso do seu livre arbítrio. Para fazer uma escolha. De independência. De separação de Deus. E agora ele foi expulso. Da presença de Deus. A desobediência de Adão e Eva. Trouxe consequências trágicas. Trágicas. Essa queda trouxe consequências trágicas. Os filhos de Adão e Eva. Não nasceram mais conforme a imagem e semelhança de Deus. Conforme o plano original. Mas eles nasceram agora conforme a imagem e semelhança de Adão e de Eva. Agora os filhos de Adão e Eva. Nasceram segundo a imagem deles. Qual a imagem que eles tinham agora? De um homem que foi expulso da presença de Deus. De um homem que não estava mais na presença de Deus. De um homem caído. De um homem pecador. De um homem separado de Deus. Os filhos de Adão e Eva. Eles assumem esta herança maldita. Separados de Deus. Afastados de Deus. Pecadores e caídos. Segundo lugar. Toda autoridade que Deus havia dado a Adão. Ele perdeu. Ele já não era mais rei. E já não era mais sacerdote. Toda autoridade que Deus havia depositado na vida deles. Eles perderam. E quem assume o governo. Queridos, isso é muito importante. Porque as pessoas perguntam isso para você todo dia. E quem assume o governo. Quem assume o mando. A administração do planeta Terra. Satanás e seus demônios. Por isso existe violência. Por isso existe mortandade. Por isso existe corrupção. Por isso existe lava jato. Por isso existe... Aleluia. Por isso. Queridos. Se o governo não estivesse nas mãos de Satanás. O governo da Terra. Não estivesse nas mãos de Satanás e seus demônios. O governo da Terra. Não estivesse nas mãos de Satanás e seus demônios. Se não estivesse. Mas se o plano original de Deus. Lá no Éden. Continuasse. Na sua plenitude. Na sua totalidade. Não era necessário. Por exemplo. Nas estradas. Colocar limites de velocidade. Não era necessário ter chave na tua porta. Senha. Na sua conta bancária. Não era necessário hospitais. Não seria necessário presídios. Você consegue entender isso? Alguém pelo menos grita amém. Aleluia. Se não tivesse ocorrido essa desobediência ao ponto de Deus ter que expulsar o homem da sua presença. Nós estaremos vivendo no paraíso. A terceira consequência. Agora já não eram mais Adão e Eva quem reinavam sobre a terra. Olha o que está escrito em Romanos 5.15. Entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só. Por causa da transgressão de Adão. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Com a transgressão de Adão, nós começamos a viver debaixo do governo da morte. Da opressão, da angústia, da tristeza, do infortúnio. Muito obrigado uma vez mais pela sua audiência, pela sua permanência, por você estar aí. Nos permitindo entrar na sua casa, estarmos na sua presença. Nós queremos orar nesta hora. Queremos falar com Deus. Se você tem alguma necessidade, não importa qual seja, não importa o tamanho, não importa a complicação, a complexidade da sua dificuldade. Misture a sua fé com a nossa fé. Vamos falar com Deus? E eu tenho certeza, eu declaro já, que a solução está a seu favor. Vamos orar a Deus. Pai de graça, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de fazermos este programa, Tempo de Comunhão. Programa da Comunhão Cristã Aba, dessa igreja que o Senhor tem levantado nesta cidade, para ser bênção, para ser uma fonte de consolo, de alegria, de paz, a centenas, centenas, centenas e milhares de pessoas. Deus, muito obrigado por isso. Nesta hora, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Estenda o seu braço forte, através do Teu Santo Espírito, Pai, trazendo cura no físico, trazendo cura na alma, trazendo alegria no espírito, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo vitória. Pai, a Tua Palavra diz que toda aquela pessoa que confessar a Cristo Jesus, esta pessoa é salva. Portanto, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja convencendo cada pessoa a dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pai, muito obrigado. Declaramos a Sua graça, declaramos o Seu favor sobre cada pessoa, através de Cristo Jesus. É que nós oramos. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, através desta programação conosco. Nós convidamos você para este final de semana ainda, venha participar da nossa celebração, venha participar do nosso culto. Agora pela manhã, às nove e meia, ou então, você poderá vir às seis horas da tarde. Nós teremos um tempo especial de culto ao nosso Deus. Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo Jesus. Sonhos, definidos pela ciência como ilusões noturnas, como um tráfico de informações sem sentido, que tem por função manter o cérebro em ordem, definidos pela filosofia como desejos reprimidos. Seria possível, ideias loucas e surreais surgindo dentro de nós, ideias que produzam sensação de prazer, que não achamos possível alcançar na vida que chamamos real, ou até mesmo a própria forma de comunicação do inconsciente. Seria uma tentativa de ter uma outra vida enquanto dormimos? Se assim fosse, o que nos impede de viver esse sonho como realidade? Em Salmos 126.1, o salmista nos diz, estávamos como os que sonham. Podemos então afirmar que nossos sonhos não são desejos ocultos no nosso inconsciente, mas sim um estado, um estado de euforia, de riso, com cantos de alegria. O casal sonhando com seu casamento, a mãe vendo seu primeiro filho na ecografia, os primeiros segundos de adrenalina, a primeira viagem internacional, o nome na lista de aprovados, o primeiro amor. Mas sabemos que vai além. O sonho de pessoas servindo umas às outras, o sonho de cidades se rendendo aos pés de Jesus, o sonho da obra de Cristo sendo base da sociedade, o sonho de jovens cristãos influenciando cidades, o sonho de cultos realizados ao único e verdadeiro Deus, e de ver aqueles que ele criou, desfrutando da herança. Por isso, o que dizer, o que fazer, com o que sonhar, agora que sabemos que o mundo é a nossa herança. Legenda Adriana Zanotto